Estouro Pra nós fazer sacanagem É buco e buco, toma, toma Soca, soca, soca não Estouro Eu botei uma putaria Pra nós fazer sacanagem É buco e buco, toma, toma Soca, soca, soca não Estouro Mas isso é Bill do Piseiro Abrabala e solta o sal É mais um Brasil, hein? Um quadrado, banco de trás rebaixado Carro todo perfumado Com o som da mala ligado Hoje eu deitado sem roupa Com os vidros embaçados Bota meu soca pra esse cama Estouro Tu toca a fita do meu carro Eu botei uma putaria Pra nós fazer sacanagem É buco e buco, toma, toma Soca, soca, soca não Eu botei uma putaria Pra nós fazer sacanagem É buco e buco, toma, toma Soca, soca, soca não Isso é Bill do Piseiro Chico do Piseiro Vamos junto Bill do Piseiro Tchaca, tchaca, tchaca É seu mundial pra mais Sucesso em todo o Brasil Tcham 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 Tcham